Fora da região de Mamborê, um homem foi encontrado morto às margens da rodovia, isso mesmo, lá perto de um rio, rio Mamborê. O corpo foi encontrado ontem, no final da tarde, pelas informações ele ainda não teria sido identificado, né? Mas pelas informações seria um morador, aparentemente pela roupa, seria um morador aparentemente pessoa que vive no trecho, né? E pelo que comentaram lá no local, ele pode ser morador ou da região lá de Roncador ou da região aqui de Maringá. A Polícia Civil esteve no local onde o corpo foi encontrado, foi levado para o Instituto Médico Legal lá de Campo Morão para fazer o exame, né? Para tentar saber qual teria sido ali a causa da morte dessa pessoa. O homem encontrado morto lá às margens da rodovia do rio, né? O rio lá que margeia lá a cidade lá de Mamborê.